Foi uma decisão muito importante na minha carreira, agora com 25 anos, preciso-me afirmar e acredito que o Vitória seja o clube ideal para isso. Quero jogar e quero dar o meu melhor e ajudar o Vitória. Primeiro de tudo, a forma como jogamos, a qualidade e depois também a massa associativa, que é fantástica e acredito que com a junção das duas coisas, da equipa dentro de campo e uma massa associativa fora, podemos conseguir coisas bastante importantes. Temos a Taça da Liga para jogar, Taça de Portugal, campeonato e acredito que é possível conseguir coisas, quando eu digo importantes, não tem de ser campeão nacional, mas chegar às competições europeias e quem sabe uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal. Eu jogo no meio-campo, o objetivo, espero marcar golos, fazer assistências e trabalhar para a equipa, mas sobretudo assistências e golos, espero que aconteça com muita frequência este ano.